Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpe as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, Tiago 4.8. Qual foi a última vez que você orou fervorosamente? Como anda sua bateria espiritual? Você tem deixado zerar ou ela está sempre conectada à fonte para não descarregar. Em Tiago 5.17 diz que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Elias um dia orou fervorosamente e isso significa que ele orou com a certeza de ser filho amado, que seria escutado. Ele sabia perfeitamente que para manter-se conectado, precisava continuar ligado à fonte e isso só seria possível através da oração. Elias foi ouvido e viu a chuva cair do céu porque o seu relacionamento com Deus era intenso, continha intimidade, algo que é conquistado quando passamos tempo juntos. Quando Deus nos fala em Colossenses 4.2. para perseverarmos na oração, velando nela com ações de graças, ele quer nos dizer Ei filho, não solta minha mão, não se desconecta de mim, ore fervorosamente como Elias, ainda que você esteja enfrentando lutas, tristezas, desconfortos, sentindo-se injustiçado. Não deixe de me buscar até a minha vontade ser cumprida na sua vida. Se relacionar com Deus não é abrir a Bíblia e falar sobre o que você leu para alguém, é viver a palavra no seu dia a dia, falando do Pai através do que você faz e não do que você fala. Deus mandou uma carruagem de fogo para buscar Elias porque ele era amigo íntimo, querido de Deus. E logo chegará o dia que o nosso Salvador virá pessoalmente buscar todos os que mantiveram-se fervorosamente íntimos e conectados com ele. Você se esforça para conversar, passar tempo juntos, falar sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida com seus amigos íntimos? Lógico que não. É natural e prazeroso. Na maioria das vezes nem vemos a hora passar. É exatamente isso que Deus quer em nosso relacionamento com Ele. Deus quer que tenhamos alegria em sua companhia, que nossas orações sejam declarações fervorosas de amor ao Pai.